Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Compra a Elisa, tá? Nossa, o que é beleza essa aí. Mas não começa. Sozinho e gostoso. Oi? Dona Lu, parece que a Dona Olga passou mal. Vai ter que me dizer aonde vai e que horas voltam. Eu nunca tive que te avisar nada. Mas agora tu vai ter que avisar? Esse aí tem cara de que beija bem. Bota meu sentimento na argila. Não deve ser fácil pro teu pai, né? Pra mim que não é. Agora é tudo comigo. Ele não faz nada sozinho. É teu pai? Sim. Ao mesmo tempo, parecia que tinha um fogo subindo pelo meio de mim até a cabeça. O teu rosto... Muito parecido com o da Dona. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Sim. Legenda Adriana Zanotto